Os setores que estão em color são aqueles que, ainda hoje, não têm sistema de cantariedade sanitaria. Os sistemas que estão nessa cor são os que ainda não têm saneamento básico, nos dias de hoje. E o sistema de manejo de águas pluviales colapsou. E o sistema de manejo de águas pluviales colapsou. Isso traz doenças para a pele e as transmitidas pelos mosquitos. Diante dessa realidade, os moradores se organizaram. E entre os anos 2002 e 2004, se embarcaram em um processo de planificação, acção e reflexão participativa. E entre 2002 e 2004, eles formaram projetos de planejamento e de participação ativa dentro da comunidade. E reflexão participativa. Que resultou em um plano de desenvolvimento integral para sua comunidade. Que deu como fruto um plano de desenvolvimento para a comunidade. Então, a comunidade criou seu projeto, que se chama Projeto Enlace do Plano Martim Pena. A própria comunidade criou seu projeto, que seria o projeto de união, de link, no caso, do Plano Martim Pena. E para implantar o projeto, há dois resultados concretos deste processo de participação. Para implantá-lo, tem dois resultados concretos deste processo de participação. Número um, o plano de desenvolvimento integral foi adotado formalmente por as instâncias formais de planificação governamental. É, o número um, que é o plano de desenvolvimento integral, que foi adotado pela Junta de Planificação do Governo. E número dois, os presidentes lograram legislar, apresentaram um projeto de lei. E no número dois, os próprios moradores conseguiram legislar e apresentaram um projeto de lei. Que foi finalmente aprovado por a legislatura e o governador. E no final ele foi aprovado pelo poder legislativo pelo governador. Essa lei, entre outras coisas, estabelece políticas públicas para regir o desenvolvimento do setor. Essa lei, entre outras coisas, ela estabelece políticas públicas para regir o desenvolvimento do setor. E também crea instituições requeridas para lograr sua implantação. Claro, e também ela cria instituições requeridas para implantar o plano. Uma das coisas que faz a lei é reconhecer a comunidade organizada em seu rol sobre seu futuro. As comunidades do Caño se organizaram como uma em uma organização de base que se chama o G8. Que reúne as lideranças das oito comunidades do Caño. E que vela porque todos os processos se desenvolvem, não só seguindo as necessidades da comunidade, mas liderados pela comunidade. E faz com que todos os projetos sejam desenvolvidos não só pelas lideranças das comunidades, mas por toda a comunidade. E a lei cria uma corporação pública. Que se chama a Corporação do Projeto de União do Caño Martim Penho. E essa corporação tem o papel de implantar o plano de desenvolvimento. E essa corporação tem o papel de implantar o plano de desenvolvimento. No entanto, a junta diretiva da corporação está... Então, tudo o que é feito no Caño está subordinado ao que os moradores querem. Esta entidade tem uma vida de 25 anos e depois desaparece. Ela tem uma vida de 25 anos e depois desaparece. A terceira entidade que vamos discutir hoje é o Fideicomiso de la Tierra do Caño Martim Penho. E a terceira entidade que vai ser discutida hoje é o TTC do Caño Martim Penho. Mas antes de chegar aí, me parece importante compartilhar alguns aspectos generales do projeto. Mas antes de chegar aí, ela vai compartilhar alguns projetos e algumas ações que estão dentro do projeto. Primeiro, este projeto está fundamentado na participação cidadã. Por tanto, é fundamental generar ferramentas para fomentar o desenvolvimento do pensamento crítico e da participação democrática. A ideia é justamente apresentar um projeto que desenvolve o pensamento crítico, desenvolve a democracia de participação dos próprios moradores e de como eles podem chegar ao que é o TTC hoje. Para isso, há mais de 30 iniciativas de transformação social que se implantam hoje em dia. Para isso, há mais de 30 iniciativas de transformação social que foram implantadas e que são implantadas atualmente. Por exemplo, em as comunidades do Caño, os meninos e os jovens são parte ativa da toma de decisões. Anualmente, há 1.500 jovens participando em uma diversidade de projetos. Anualmente, há 1.500 jovens participando de vários projetos. Como líderes jovens em acção, que é um projeto de liderança juvenil. Como, por exemplo, de líderes jovens em acção, que é um projeto de liderança juvenil. Ou projetos dirigidos à prevenção da violência. Ou projetos dirigidos à prevenção da violência. Também há o projeto de alfabetização de adultos. Também há o projeto de alfabetização de adultos. A Universidade do Barrio, como um projeto de reflexão crítica sobre a realidade. E, mais recentemente, uma escola elemental que a comunidade está manejando com um enfoque de desenvolvimento crítico em os meninos. E, mais atualmente, uma escola de nível fundamental que desenvolve a liderança, a transformação social, o pensamento crítico nas crianças. Assim mesmo, temos uma incubadora de empresas comunitárias. Para que os próprios moradores possam implantar o seu projeto. O Plan de Desenvolvimento busca recuperar o fluxo de água entre a Bahia e a Laguna. A través da dragagem e canalização do planeta. De maneira que se lhe possa devolver esse recurso natural a comunidade, mas também a cidade e ao país. De uma forma que possa ser devolvido esse recurso natural tanto à comunidade como à cidade e ao país. Uma vez se reconecte o caio. Depois que o caio foi reconectado. Então, vamos reconectar, além disso, por via acuática, muitos pontos de interesse turístico. Eles vão reconectar depois, por via acuática, muitos pontos de interesse turístico. De maneira que os visitantes podem chegar ao aeroporto e chegar a seus hotéis e outros lugares de interesse através do Caio Martin Penha. De forma que os visitantes possam chegar ao aeroporto, aos seus hotéis ou a outros lugares de interesse através do Caio Martin Penha. Isso levou aos moradores a perguntar o que vai acontecer conosco. Porque certamente aumentaria o valor da terra. Porque isso aumentaria o valor da terra. E já a comunidade havia vivido experiências de desplazamento. E já a comunidade já tinha vivido experiências de desalojo. Por exemplo, na década de 50, o governo agressivamente implantou políticas de remoção dos pobres. Para levá-los a morar em projetos de moradia pública. Ou, em ocasiões, utilizando o poder de expropriação. E utilizando o poder de expatriação. Pagar-lhes o valor mínimo da vivenda para que eles mesmos resolvessem a situação. Então, eles moviam os pobres de um lugar para outro. Sem resolver o problema de fundo. Em aqueles lugares onde eles viviam, eles diziam que eram lugares insalubres, não aptos para a vida humana. No lugar onde eles viviam, eles diziam que eram lugares insalubres que não eram apropriados para a vida humana. Mas hoje em dia, há outros seres humanos morando lá. Nessa conversa com a comunidade. Para eles, não só era importante permanecer, mas também resolver os problemas de tendência da terra. Para eles, era importante não só permanecer ali, mas resolver os problemas de propriedade da terra. Porque o que se conhecia era a questão do título individual da terra. Os títulos individuales no Puerto Rico se utilizam com frequência pelos políticos. E esses títulos são utilizados com frequência pelos políticos em Puerto Rico. Como mecanismo de clientelismo. Como mecanismo de clientelismo. Então, para provocar um pensamento reflexivo sobre como atender os problemas da comunidade. Para provocar um pensamento reflexivo sobre como atender os problemas da comunidade. Se facilitaram conversas para que os moradores pudessem justificar as razões de porquê eles queriam ter esses títulos de propriedade. sendo as mais comuns que seus filhos pudessem heredar a terra. sendo a mais comum o fato de que os filhos tivessem direito à herança da terra. poder hipotecar. poder hipotecar. poder ter acesso formal a serviços de infraestrutura. poder ter acesso formal a serviços de infraestrutura. entre outros. Então, eles atraíam alguns especialistas para que pudessem falar com eles sobre outros modelos de propriedade. E a própria comunidade então evaluou as opções. E a comunidade avaliou as opções. E se deu conta que a titularidade individual garantiza o desplazamento. e percebeu que a propriedade individual, o título de propriedade individual garante o deslocamento. Mas que havia outras formas de tendência coletiva mas que havia outras formas de propriedade coletiva que atendiam as suas preocupações e que atendiam as suas preocupações mas evitavam o deslocamento. E assim eles começam a gerar interesse pelo PPC. O processo de criação do PPC incluiu o uso de ferramentas de educação popular. para que a comunidade desenhasse seu fideicomiso da terra. Para que a própria comunidade desenhasse o seu PPC. Não pelos líderes comunitários, mas pelos presidentes. Não pelos líderes comunitários, mas sim pelos moradores. Foi um processo de dois anos. De envolvimento da comunidade. para decidir como se utilizariam as terras para decidir como as terras seriam utilizadas e qual é o mecanismo de governança comunitária que eles queriam estabelecer. Nesse processo, a comunidade decidiu muitas das coisas que ela vai apresentar. Mas é importante dizer que o processo aconteceu primeiro com a comunidade. E que os equipos técnicos chegaram mais adelante no processo. E que as equipes técnicas chegaram depois, mais na frente do projeto. Uma das advogadas, quando chegou, ela disse que chamou a atenção dela. que as pessoas já sabiam o que queriam. E que o que não conheciam era o nome legal. E o que eles não conheciam era o nome legal. Então, o papel dos advogados, nesse caso, foi buscar o elemento jurídico que representasse o que a comunidade queria. É importante dizer que aqui não só intervinieron advogados, mas uma gama ampla de profissionais. Aí não só intervinam os advogados, mas sim uma ampla quantidade de profissionais. O TTC realmente obtive as terras no ano 2009, quando se assinou as escrituras. Algumas das características do Fideicomiso. Algumas das características do TTC. Primeiro, evita o desplazamento porque a terra não se pode vender. Evita o desalojo voluntário porque a terra não pode ser vendida. Ou seja, a terra não se pertenece colectivamente. A terra não se pertenece colectivamente.